Boa tarde, o quarto ano. Que bom a gente se encontrar novamente, né, na nossa pessoa virtual. Seja bem-vindo. E vamos à continuidade da nossa aula sobre água. Nós vimos sobre o tipo de água e hoje a gente vai ver sobre o ciclo de água, sobre os estados da água. A gente vai comentar sobre o estado da água, que a gente até já falou sobre isso na sala de aula. Nós falamos que a água tem três estados, que é o estado líquido, gasoso e sólido. E nós falamos também que isso muda por conta do comportamento molecular. E nós aprendemos na última aula que a água tem uma molécula, que é essa nova molécula aqui, H2O. Certo? E que conta dessa molécula, ela muda o seu comportamento, o seu movimento. E vai fazer com que mude também o estado da matéria. A gente fez uma brincadeira, sabe, do problema? Que era o seguinte. Quando eu cantava uma música de água, vocês dançavam. Igual uma palavra, não foi? Não sabe, corria. Porque é assim que os átomos, no lugar do moleque, o H2O, no estado das outras se comportam. Eles são tão agitados, tão agitados, que eles não têm uma forma correta. Eles ocupam, são indefinidos e ocupam somente a forma do espaço em que eles se encontram. Já quando a gente cantava a música, Dona Brisa, Ladaísa, isso fazia com que a gente entendesse que a matéria estava no estado líquido. Líquido, porque ela estava mais confortada, ela estava lá no dom, de boa. Que é assim que a molécula da água se comporta no estado líquido. Ela está mais relaxada, menos agitada, que no estado da atoa. Porém, ela também não tem uma forma definida. Observa que a água que a gente bebe, ela ocupa o formato do local que a gente gosta. Se ela é uma bacia, ela ocupa o formato da bacia. Se ela é um corpo, ela vai ter o formato do corpo. Mas, quando essa água estava estátua, parada, isso fazia, a gente faz com que a gente entenda que ela está no estado sólido. Porque as moléculas da água no estado sólido, elas estão organizadas perfeitamente, sem sair da linha. Elas estão todas perfeitinhas, porque elas estão no estado sólido, elas têm uma forma. Então, observa o gelo. O gelo não tem um formato quadradinho, ou de sozinha. Ele vai ter um formato fixo. Entendido? Compreendido? O estado físico, sólido, gasoso e líquido. Isso por conta do comportamento molecular. Então, você vai me fazer uma pergunta. Tia, mas por que essas moléculas ficam agitadas, ou confortadas, ou estátua? Por quê? Por causa da temperatura em que elas se encontram. Quando é que a água fica em vapor? Quando ela está muito, muito aquecida. Se eu colocar uma panela de água no fogo, o fogo não vai aquecer a panela. Aqui vai aquecer a água e a água vai começar a entrar no estado de vaporização. Mas, se eu pego essa água, desligo o fogo e deixo lá em cima da mesa, ela vai esfriar e vai voltar para o estado líquido. E se eu pego esse líquido e boto dentro da galadeira, vai esfriar mais ainda até chegar no estado sólido. Então, o que é que faz a mudança do comportamento da molécula, da matéria? O calor, certo? Então, o calor tem a função de alterar o comportamento das moléculas da matéria. Aqui, no caso da molécula da água. Se eu esquentar muito a água, ela vai virar vapor. Se eu diminuo essa temperatura, ela vai virar líquido. E se essa temperatura fica baixa, baixa mesmo, lá no zero, ela vai virar gelo. Compreendido? E aqui, como essa mudança, porque ela tem um nome, ela não é qualquer mudança. Ela tem um nome. Se ela muda do estado líquido para o vapor, ela vai virar o quê? Gás, né? Gasoso. E como é o nome desse processozinho? Dá mudança do líquido para o gasoso. Lá na página 42 vai se formar. Eu chamo de vaporização. E quando a água ferve e sobe, como por exemplo, no caso da panela, se acumula lá na tampinha da panela, depois volta na panela de novo em forma de líquido, ela tem outro nome, esse processo recebe outro nome, que é condensação. E nós podemos observar, sabe hoje também, como a chuva, que ele recebe um nome que se chama ciclo da água ou ciclo hidrológico. Lá na página 43, você vai ver o nomezinho, o ciclo da água na natureza. E ele vai informar exatamente como é que ocorre a chuva. Você sabe como é que ocorre a chuva? Então, vamos entender o que que acontece. Tem uma poça de água que pode ser rio, a chuva, o lago, o mar. E essa água está lá naquele mundo, uma grande quantidade de água, certo? E que vai acontecer. No caso da panela, eu botei ela dentro, eu botei ela em cima do fogo. Não foi, eu liguei o fogão, o fogo, o fogão e o fogão e coloquei a panela. Mas, no caso do mar, não tem um fogão que cabe no mar, né? Não tem um fogão que cabe no mar. O que que vai acontecer? Tem uma temperatura que vai agir sobre a água do mar. E quem é? O sol. O sol é ele que nos aquece e também vai aquecer essa água. E o sol vai mandar muitos raios solares para dentro da água. E vai aquecer muito essa água. E como ela vai aquecer, a temperatura vai aumentar, então ela vai começar a virar vapor. Toda a água, claro que não, né? Uma parte dessa água vai virar vapor. E esse vapor vai para onde? Para o céu. E vai ficar onde lá no céu? Nas nuvens. E o que que vai acontecer? Porque se você não sabia onde você vai descobrir, a nuvem, vou te contar, ela é feita só de gás, certo? Só de vapor. Então, ela vai se concentrar lá na nuvem, esse vapor dessa água. E aí, ela vai começar a esfriar. Como, por exemplo, quando vai virando à noite. Vai virando à noite, essa água vai esfriando, esse gás que está lá na nuvem. E ela vai começar a pesar. Como ela vai pesar? Ela vai passar pelo processo de condensação. Que é fazer o quê? Fazer com que o vapor se transforme em líquido e caia sobre a terra em forma de chuva. E se a temperatura for muito fria, muito fria, muito fria, ela vai cair em forma de neve ou de granito, que são pedrinhas. Isso vai de acordo com a temperatura do ambiente. E depois que essa água vem em forma de chuva e cai sobre a terra, ela vai voltar de novo para o rio ou para o sul, ou para o mar ou para o lago. E vai começar tudo de novo. Por isso que a gente chama de ciclo. Ok? Compreendido, entendido sobre o ciclo da água. Por que é ciclo? Porque ele tem todo o processo que se repete. A vapor de água que evaporou graças ao sol, que o vapor subiu e se encontrou lá dentro da nuvem. Quando muito vapor se concentrou na nuvem e começa a anoitecer, essa nuvem vai pesar, vai esfriar e vai mandar a água para a terra que vem em forma de chuva. Ou precipitação. E essa chuva cai sobre a terra e volta de novo para o mar, para o rio, para o sul e começa tudo de novo. Por isso que recebe o nome desse ciclo da água. Pedido? Compreendido até aqui? É o número paciente. Lá na página, eu quero mostrar para vocês aqui na página 43, observa aqui, olha, na página 43, dá para ver direitinho aqui, nessa figura. Nessa figura, observa que ela tem uma numeração, entende? Um, dois, três, dá para ver. Observa que tem uma numeração. E é isso que eu estava falando aqui para vocês. Na figura, no número, está mostrando as setazinhas, né? Em forma de, como se fosse o vapor, representando os vapores. Quer dizer que a água, que ela está tão agitada, tão agitada que ela parece uma onda subindo. Ela parece assim, ela está tremendo e tão agitada que ela fica. Então, ela está subindo para o céu. Lá na imagem 2, tem uma nuvem. E a nova imagem 3, já tem ela em forma de chuva. E na quadra, ela já está voltando novamente para o rio. Eu quero que vocês leiam com bastante calma e atenção. Eu já expliquei direitinho. Vocês podem ler com calma para o 43 e 44, que vai falar passo a passo de cada acontecimento do ciclo. Sendo que nós já estamos passando, né? Mas eu espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. E se tiver, me manda a mensagem que a gente vai tirar essa dúvida. Vamos pegar a luz na quadra de 69. E antes eu quero te fazer uma pergunta. Me diz aqui uma coisa. Quando a água não tem cor, como é que eu chamo essa água? Quando ela não tem cor, incolou. Isso quer dizer que uma água incolou, ela está... Tem um pontinho aí que ela está boa. Ela está salada. E quando essa água não tem cheiro, eu chamo ela de o quê? Inodora. Certo? Então, mais um pontinho aí que a água está legal. E quando a água não tem sabor, eu chamo ela de insípida. Então, quer dizer que uma água potável, uma água que a gente aprendeu, que é água potável, é aquela que pode ser a família. Então, quando é que a água pode ser consumida? Quando ela não tem cor, ou seja, ela é incolou. Quando ela não tem sabor, ou seja, ela é insípida. E quando ela não tem cheiro, ou seja, inodora. Então, ela é própria para consumir. Certo? Vamos lá. Você vai me dizer aí se é verdade ou fácil. A água é o leito mais precioso da Terra. Verdadeiro ou fácil? Quem falou verdadeiro e quem falou falso? Quem falou verdadeiro, acertou. A água é um leito muito precioso da Terra. Verdadeiro ou falso? A água ocupa apenas um quarto do planeta. Vocês estão sabendo que é um quarto? Nós temos um inteiro, né? Vamos lá. Nós temos um inteiro. Eu vou dividir em quatro e quatro. Isso quer dizer que se eu pego a toda a extensão da Terra e divido em quatro partes, a água representa só um dedinho desse aqui e os outros três é Terra. Lá no primeiro vídeo eu mostrei um planeta para vocês, Terra. E mostrei para vocês que ele tinha mais parte do azul. Isso quer dizer que ele tinha mais água. Então, essa informação, ela é? Vamos para a outra. Verdadeiro ou falso? Noventa e sete vírgula cinco por cento da água da Terra é salgada. Verdadeiro ou falso? Claro que é falso. Não é que... Não é noventa por cento, noventa e sete por cento da água que é salgada. Tem uma boa parte da água doce. No entanto, essa água doce tem apenas uma pequena parte que pode ser consumida, certo? E a gente vai tudo, porque na aula passada, fala que a água salgada é noventa e sete por cento e que a água doce é três por cento, certo? Verdadeiro ou falso? Os seres humanos podem sobreviver sem água. Você já passou um dia? Estou ali sem tomar água? E se conseguiu adoecer? Nem entende, por favor, porque não pode ser adoecer. Então, essa informação é totalmente fácil. Entendido? Vamos responder a primeira e a segunda questão na página 45. E na próxima aula, nós vamos comentar sobre essa questão e vamos falar também pela página 46, viu? Vou colocar na descrição do vídeo para que vocês façam o direito de uma atividade. E vocês devem, por favor, me mandar uma foto para me ver se vocês estão conseguindo resolver todas as atividades. A atividade da 45, 46 e 47. E na próxima aula, a gente fala sobre a coleção da arte. Combinado? Então, até a próxima aula. Se visitam aí, descobrindo, fazendo experimentos sobre os dados específicos da matéria. E me mandem para me ver se vocês estão ligadas. Tchau! Tchau!